Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermate. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês aí sobre análise combinatória. Mas antes da gente abordar esse problema, eu queria destacar o assinante Fábio Salgueira me mandou uma observação de uma questão que eu resolvi há muito tempo atrás do Colégio Militar do Rio de Janeiro e que está errada. Eu já retirei de lá e assim que tiver um tempo eu vou regravar. Então Fábio, muito obrigado. E eu vou dividir esse erro com o meu guru, o mestre Ivan Mendes, que deixou passar esse furo aí, ele que não deixa passar furo nenhum. Sempre faz a triagem dos meus vídeos, não deixa passar furo. Mas Ivan, mestrão, sai da caixa, não vai dar mole desse aí. Ficou anos aí o negócio errado e ninguém teve coragem de me mandar um e-mail, uma observação, um comentário, dizendo, ó, está errado aí, você errou e tal. Tá? Fábio, brigadão, é assim mesmo. A gente tem que ser humilde e errar. Errou? Todo mundo erra. A gente vai refazer e vamos fazer o certo. Tá? O processo é assim mesmo. Bom? Então, sempre que tiver coisas erradas, por favor, vocês falem, tá? Bom, gente, então, dando uma sequência aí ao vídeo 1, né, que eu fiz sobre a análise combinatória, vamos retomar ao exemplo que nós pegamos. Nós pegamos o exemplo de uma pessoa chega numa loja e ela precisa, vai fazer uma compra. Lá ela encontra 10 calças e 5 camisas. Então, eu, na primeira situação, eu coloco o seguinte, que a pessoa vai comprar uma peça. Tá? Então, foi a primeira situação que eu apresentei. De quantas formas diferentes ela pode comprar uma peça. Depois, eu apresentei uma segunda situação. Essa mesma pessoa chega na loja e ela vai comprar duas peças. Sendo que ela tem que comprar uma calça e uma camisa, obrigatoriamente, uma peça de cada. Tá? Então, vai lá também no vídeo anterior. E pra vocês perceberem quanto a análise combinatória é difícil, né, eu vou apresentar uma outra situação a vocês. Né? Eu chego na loja e tem lá 10 calças e 5 camisas. Eu quero comprar duas peças. Certo? Duas peças. De quantas maneiras distintas, né, eu posso efetuar essa compra? Bom, tá aqui o nosso roteiro. Tá? Nosso roteiro tá aqui, ó. Seja praticante da ação, então, eu me coloco sempre na posição de quem vou realizar, né, o ato, sou eu que vou fazer. Quantas decisões tenho que tomar? Existe uma decisão mais importante que as outras? Caso exista, começaremos por ela. Tá? e uma outra que é uma técnica muito usual também. É possível abrir em diversos casos? O que que é isso? Às vezes o problema tá tão complicado, tá difícil, que o melhor pra gente é abrir o quê? Em casa. Né? Fica mais fácil pra analisar. Isso é uma técnica muito usada também. que a gente vai utilizar aqui. Tá? Bom, mas vejamos. Imagine que eu vou lá para a primeira decisão. Existe uma decisão mais importante que a outra? Se eu comprar, por exemplo, a calça primeiro, e a camisa depois, ou comprar a camisa primeiro e a calça depois, vai fazer diferença? Não. Então, não tem uma etapa mais importante que a outra. Isso é indiferente. Então, seria muito natural, seria muito natural que a gente fizesse o seguinte, escolha da primeira peça. seria muito vamos colocar, né? Escolha da primeira serviria para qualquer situação? Escolha do primeiro primeira peça, peça de roupa. Seria muito natural que a gente fizesse o seguinte, bom, quantas peças eu tenho à minha disposição para escolha? aí nós vamos ter aqui, nós teríamos, na verdade, 15 possibilidades de escolha. E aí, após ter feito essa escolha, eu vou caminhar para a escolha da segunda peça. quantas possibilidades eu tenho? Eu teria 14 possibilidades. Seria muito natural, né? Seria muito natural que a gente pensasse assim. Comprei lá, a camisa, quer dizer, tinha 15, eu comprei uma peça, ficaram 14 peças, eu só não posso comprar aquela que eu comprei, certo? Então, eu cairia para 14 possibilidades. Logo, pelo princípio multiplicativo, eu teria 15 vezes 14. isso daria 140, 210. Tá? 210. Quero avisar o pessoal que isso está errado. E isso é a maioria dos erros da análise combinatória. normalmente a gente conta sempre a mais. Um erro muito comum, o erro mais praticado em análise combinatória é exatamente a gente contar a mais objetos do que deveria. É esse caso aqui. Eu ia deixar assim e ia partir para uma outra situação. E depois ia mostrar por que que está errado. Ia ver que não ia dar a mesma coisa. Mas alguém pode interromper o vídeo e achar que eu errei. Que eu errei ao fazer isso. Deixei ir, olha, simplesmente parar de assistir e vai ter a impressão de que eu fiz o problema errado. A questão aqui, gente, é a seguinte. Repara, é, você juntou as 10 calças com 5 camisas. Tá? Então digamos que eu está tudo misturado ali. Está tudo misturado ali. Eu somei as duas 15 possibilidades. vamos supor que eu comprei a camisa 1. Numerando as camisas de 1 a 10. Comprei a camisa 1. Então ela saiu da jogada. Na hora que eu fiz o princípio multiplicativo, o que que acontece? Eu contei, por exemplo, a camisa 2, perdão, a calça 2, com, por exemplo, a blusa 1. mas eu contei também, eu contei também, como está tudo misturado, a blusa 1 com a camisa 2. Tá? Porque na hora que eu tirei essa, esse objeto, tirei esse objeto e fiz 14 possibilidades aqui, né? Eu juntei 210 casos. Só que aí, eu contei o C2 com o B1, mas eu contei o B1 com o C2, que são os mesmos objetos. A camisa 2, com a blusa 1, com a camisa 1, a calça 2 com a camisa 1 e a camisa 1 com a calça 2, que é a mesma coisa. Então, aqui está errado, está dobrado. Cada situação dessa foi contada o quê? Duas vezes. Portanto, esse resultado, ele deverá ser dividido por 2. Hã? para nós encontrarmos o quê? 105. Então, esse é um erro muito comum. É um erro muito comum. Nós contarmos mais casos, né? Do que, na verdade, deveria ser contado. Para nós confirmarmos esse problema, vamos usar essa técnica aqui, ó. É possível abrir em diversos casos? Sim. Hã? Sim. É possível. E talvez fosse até melhor. Não é necessário, mas talvez fosse melhor da gente resolver. Hã? Por quê? Eu vou comprar duas peças. Olha, nada impede que eu compre duas calças. Vou comprar as duas sendo calças. Certo? Muito bem. E aí, como as duas serão calças, eu vou trabalhar só aqui, ó. só com esses dez objetos. Tá? Como? Como? A gente vai partir do pressuposto que todos conhecem, né? Já é isso. Como? Você comprar a calça 1 e a calça 2 significa a mesma coisa que você comprar a calça 2 e a calça 1? É o mesmo conjunto? É a mesma contagem? Então, nós estamos com um problema de combinação. Qual é o meu problema? É escolher dois objetos dentre o quê? dentre 10 onde a ordem não interfere. Então, a resposta aqui seria combinação de 10 2 a 2. Alguns escrevem aqui do lado, outros escrevem em cima, isso não interfere. Tá? Então, isso daria o quê? Imaginando que todo mundo já tenha estudado isso e tenha lembrança disso. 10 fatorial sobre 2 fatorial sobre 8 fatorial. Isso vai dar, partindo aqui, fatorial de 8, 9 vezes 10 sobre 2 vezes 8 fatorial. 90 sobre 2 45. Repare que 90 sobre 2 igual a 45, isso seria a mesma coisa que a gente aplicasse um princípio multiplicativo. Quantas possibilidades de escolha eu teria para a primeira situação? 10. Quantas para a segunda? 9. 10 vezes 9 é 90. mas aí eu tinha que perceber o quê? Que eu estou contando duplamente. Eu estou contando a calça 1 com a calça 2 e estou contando novamente a calça 2 com a calça 1. Então eu tenho que dividir por 2. Poderia ser feito pelo princípio multiplicativo, mas tomando cuidado de fazer isso. Foi o que nós fizemos lá no anterior. Muito bem, então está aí o primeiro caso, 45. agora eu poderia ter uma outra situação. Qual a outra situação? Ah, eu vou comprar as duas peças sendo o quê? Camisas. Então, duas camisas. se são duas camisas, eu vou ter combinação de quem? De 5, agora 2 a 2. Logo, eu vou ter fatorial de 5 sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial. tá? Então, isso vai dar fatorial de 3 vezes 4 vezes 5 sobre 2 vezes 3 fatorial. Simplifiquei, 20 sobre 2, 10. veja que poderia se aplicar no princípio multiplicativo. Desde que eu fizesse o quê? Quantas possibilidades de escolha eu tenho para a primeira camisa? 5. E para a segunda camisa? 4. Então, 5 vezes 4, 20. Mas aí eu estaria contando em dobro, né? Logo, eu dividiria por 2 para encontrar o 10. Beleza? Muito bem. Agora, a terceira situação. A terceira situação seria o quê? O terceiro caso seria qual? Eu vou comprar uma calça e vou comprar uma camisa. Eu já vi, primeiro caso eu abri dizendo que eram duas calças, segundo caso eu abri dizendo que eram duas camisas, e o terceiro caso é uma calça e uma camisa. Então, aqui é o princípio multiplicativo por e simplesmente. Né? Qual seria a primeira etapa, a primeira decisão? escolha da calça, por exemplo. De quantas maneiras distintas eu posso escolher a calça? 10. 10. Depois, eu faria a escolha da camisa. Aqui, tanto faz, é diferente, né? Você teria quantas possibilidades de escolha? 5. e aqui pelo princípio multiplicativo daria 10 vezes 5. Daria 50. Repare que aqui eu não tenho que dividir por 2. Hã? por quê? Porque eu não estou correndo o risco de ter contado duas vezes. Entendeu? Porque uma hora eu vou escolher um objeto num conjunto e na outra hora eu vou escolher o objeto aonde? No outro conjunto. ponto. E essa ordem vai ser mantida. Se eu escolher a calça primeiro, eu vou escolher a camisa depois. Né? E aí encerrou. Eu não corro o risco de estar contando por exemplo a calça 1 com a blusa 1 e a blusa 1 com a camisa 1. Não vou correr esse risco. Certo? Por quê? Porque eu amarrei uma ordem. Eu amarrei uma ordem. Aqui não. Lá no anterior não. Aqui não. Tá? Quando eu vou escolher as duas calças eu estou contando C1 e C2 estou contando C2 e C1. Mas aqui não. Aqui eu fiz uma ordem. Hã? A calça e depois o quê? A camisa. E aí eu fiz a multiplicação. Ou então a camisa e a calça. Então aqui eu não preciso dividir por dois porque jamais eu vou contar duas vezes. Hã? Então nessa situação nós estamos abrindo em casos. Logo qual seria a resposta do problema? A gente já sabe. Já resolveu. Vai dar 105. 45 mais 10 mais 50. 105. 105 formas distintas. Hã? O erro mais comum eu chamei atenção lá. É a gente contar duplamente. É botar os 15 objetos. Primeiro objeto 15 possibilidades. Segundo objeto 14 possibilidades. Multiplicando 210. Aí você errou. Por quê? Porque você está contando os objetos duplamente. A mesma situação aqui. Eu posso usar o princípio multiplicativo aqui? posso. Sem problemas. Desde que eu tome o cuidado de fazer o quê? Perceber que eu estou contando duplamente. Então aqui a contagem está dobrada. Aqui a contagem ficaria dobrada. 5 vezes 4 é 20. E aqui eu não corro o risco de dobrar. Percebeu? Então é preciso fazer essa leitura dos problemas de análise combinatória. Sempre estar muito atento no roteiro e atento ao que você está fazendo. Nunca perder esse de vista. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem lá os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Até a próxima.